Eis-me aqui, eu sou Vanilda Pereira do canal Vanilda Pereira Apresentando o que tem no canal Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu estou no mercado, vou fazer umas comprinhas aqui e vou mostrar para vocês, tá? Então é isso aí Pessoal, o Gatorade está R$ 4,59 É se você comprar a partir de R$ 6,00, tá? E R$ 4,79 se você comprar só um Eu comprei três fardinhos Esse aqui eu coloquei solto, não tinha fechado, mas é três fardos de seis Um para o Letícia, um para o Gabriel e um para mim Um pacote de arroz cristal, 5kg, R$ 25,00 Eu coloco aí R$ 25,00 alguma coisa, R$ 25,00 E uns suquinhos para Eloá, que está R$ 1,49 cada Tá bom? É isso aí, vamos lá Açúcar, 5kg, está R$ 17,50 Se for a unidade, né? Se for atacado, R$ 17,50 Mas se for a varejo, sai R$ 17,99 o pacote Eu vou levar um pacote, tá bom? Leite condensado, R$ 5,99 Tem esse aqui de R$ 4,49 Eu vou levar esse aqui, gente, apesar que é uma mistura lá Fica mais para o que eu quero, serve Não, vou levar dois desse aqui Que é para mim fazer uma receita E para o açaí eu vou levar o de baixo mesmo Tá bom? Bolacha R$ 6,49 Esse pacotinho está caro, viu gente? Mas eu acho que vou ter que levar essa bolacha aqui mesmo Mas está caro, não está barato não E essa de sal aqui está R$ 4,99 Vou levar Dois da Mabel, da Rosquinha E vou levar um de sal O leite está R$ 4,79 A unidade No caso, o leite talaque, né? Esse tirol aqui está R$ 5,39 A unidade Mas eu vou levar esse aqui porque eu conheço já E é o integral e eu gosto dele Apesar que o outro também é Tá bom? E eu também gosto de leite que tem a tampinha assim Eu não gosto assim que você tem que cortar com a faca Entendeu? É isso Vou levar aqui um sucrilho para ela Olha, que ela está pedindo Vou levar um sucrilho para ela Então, pessoal Eu comprei essas coisas aqui Aí eu ia filmar lá Mas comecei a filmar Não deu por causa que eles colocaram som Entendeu? E aí eu vou mostrar para vocês Só para vocês verem o que vocês acham do valor total Tá bom? Eu comprei três fardinhos de seis Sabores diferentes Só que você está solto De Gatorade Que é um para Gabriel Um para Letícia E um para mim Tá? Comprei três óleos O óleo estava R$ 5,49 Mais barato Mas tinha óleo lá até de R$ 9,00 e pouco Comprei essa garrafinha de azeite É azeite mesmo Galo Comprei essa azeitona Sem caroço Esse vinagre de maçã aqui Pequeno Comprei essa caixa de leite Talac Esse sucrilho Para ela lá Esse iacute também é para ela Esses suquinhos aqui Para ela Comprei dois leites condensados Leite condensado mesmo E essa mistura lácte aqui Para Esse aqui é para fazer uma receita Esse aqui é para fazer o açaí Que eu falei para vocês É Quatro quilos de feijão Que caldo Né? Esse Temperinho aqui Para a carne Mesmo quando eu vou fazer carne cozida Eu gosto de colocar um desse aqui Um pacotinho de café do sítio Eu sempre compro tiquira E o café do sítio Ele é muito bom Ele redia bastante Eu comprei agora Para me experimentar Ver se está bom ainda Se ele estiver bom Eu vou Voltar a comprar dele Porque ele é Café forte Você usa pouco E tem mais resultado Um pacote de açúcar Cinco quilos Um pacote de arroz Cristal Cinco quilos Né? Essas bolachinhas aqui Gabriel vai chegar Ele também gosta Para ele e para ele lá Né? Aí É isso Esse papel higiênico Com quatro Rolos Duas caixinhas de sabão em pó Caixa de sabão em pó De um quilo Duas caixas Dois detergentes Eu peguei três Mas um estava aberto Eu larguei lá Um amaciante De dois litros E um absorvente Também Que eu nunca usei Desse aqui Eu comprei para me ver Porque estava barato Eu falei Vou experimentar Então Essas coisinhas aqui Poucas Para vocês Eu acho poucas Porque tem besteira Né? Deu um valor De quatrocentos reais Quatrocentos reais Na verdade Quatrocentos reais E Ó Valor de quatrocentos reais É isso Então É É isso Tá? O que vocês achou? Vocês achou que Está o preço bom Ou vocês achou Um pouquinho caro? É porque tem muita besteira Como o Gatorade Né? É Leite condensado Suquinhos Esse estranho é caro mesmo E bolachas Entendeu? É Essas Quando o Gabriel não está aqui Eu quase não compro essas besteiras Né? Mas agora eu vou ter que comprar Porque ela fica aqui bastante E às vezes A gente procura dar um cuscuz Uma coisa assim Às vezes você não tem tempo E Essas coisinhas aqui só correm Oi amor Só um minutinho Ela Ela está Chorando Porque é a mãe dela Então tá gente Eu vou É isso O que eu fazer No restante do dia Eu mostro para vocês Tá bom? Agora mesmo Eu vou lavar a roupa Vamos lá Então pessoal Dando continuidade No vídeo Era para ser um vlog Mas só comecei E agora eu vou bater Um papo com vocês Né? É Vai ter Eu tenho dois canais Para quem não sabe Chegando agora E vai estar tendo A partir de hoje Mudança nos dois canais Vocês viram aí Que eu coloquei Poucos vídeos esses dias Devido ao tempo O tempo estava corrido Né? Eu estou parada No momento Tá bom? Estou parada Então Por alguns dias Vou ter tempo aí Para colocar vídeo Todos os dias Para dar uma melhorada No canal Fazer algumas mudanças Né? E Venho falar para vocês Gente Eu tenho Observado algumas coisas Na plataforma Que tem me deixado Muito triste Né? Muito triste mesmo E Na minha vida também Tem me deixado muito triste Algumas coisas Que tem acontecido Tem me deixado muito triste Sim Porque Eu sei que eu não dependo Do próximo Eu sei que não dependo Mas tem alguns comportamentos Realmente que é muito estranho Entendeu? Realmente tem alguns comportamentos Que é muito estranho Tá? E eu não participo De certas coisas E não Não assim Eu sempre falei para vocês E eu vou sempre bater nessa tecla Porque é a minha realidade Eu não compartilho De certas coisas Entendeu? Eu não concordo Com certas coisas Entendeu? É Eu já sofri muitos ataques Na plataforma E sei como é que é Essas coisas Aqui na plataforma Tá acontecendo algo Gente Que mesmo aqui Não sendo um canal De resenha Eu vou falar Porque eu sempre Vou estar falando Dessas coisas Que é um absurdo Como por exemplo Eu tava andando As comunidades por aí Olhando algumas comunidades E via uns ataques Um ataca a outra Outra ataca a outra Um ataca a outra Mas eu notei o seguinte Não tem motivo Pra defender ninguém Não tem motivo Pra defender ninguém Mas acontece o seguinte Que essas pessoas Tem pessoas Que ela apronta Pronta 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 E todo mundo Tá calado Ou Todo mundo tá calado Ou muita gente Tá dando apoio Né? E quando a pessoa Que está calada Em off Reage Aparece um monte De ervas daninhas Agora eu falo Pra vocês É ervas daninhas Tá? Aparece um monte De ervas daninhas Dando show Apesar de não ser a Xuxa Porque alguém Entendeu? Porque alguém Rebateu acusações Porque alguém Levantou Se posicionou Entendeu? Eu fico impressionada Como é O ser humano é E pessoas Eu vou ser sincera Pra vocês Viu? Eu vou ser sincera Pra vocês Pessoas Que apoiam Esse tipo de coisa Tô de olho em vocês Tá? Tô de olho em vocês Tô de olho em vocês Tá? Eu fico pensando Como é que uma pessoa Ele pode estar Em todos os canais Pode, pode Ele paga a internet dele Não é? Mas como é que ele pode Incentivar certas coisas Ou apoiar certas coisas Nos comentários Eu fico pensando Sabe por quê, gente? Vamos raciocinar um pouquinho É Você dá um presente Pra alguém É Você dá um presente Pra alguém Você deu porque quis Tome vergonha na sua cara E vira fema Caralho Você deu porque você quis Entendeu? Você não é criancinha Nem é louca Você faz de conta Você é aquele perfilzinho Que É Dá um ante santinho Só tá faltando Só você Agora falando dos pedintes 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 Mas você é a única Que tá faltando Sabe o que tá faltando Pra sua vida? Tá faltando só você Fingir de leitoa Isso mesmo Tá faltando você Fingir de leitoa Pra mamar deitada Tá? Aí, gente Que eu não concordo É o seguinte A pessoa dá algo Pra alguém Porque já aconteceu Comigo também Tá? Já aconteceu comigo também Dá algo pra alguém Depois A pessoa Vou falar isso pra vocês Não adianta vocês Pegarem esse ciclozinho Umbílico E ficar jogando Na cara das pessoas Que Ah A fulante deu isso Toma vergonha Na cara de vocês Quem deu E toma vergonha Na cara Quem defende Viu? Toma vergonha Na cara Quem deu E toma vergonha Na cara Quem defende Tá? Deu porque quis A gente A gente quando ganha A gente tem que ser grato Mas a gente não pode Ser humilhado Por causa disso As pessoas Vêm Em público Entendeu? Difamar uma pessoa Humilhar uma pessoa Humilhar gente Humilhar Humilhar publicamente As pessoas Em público E vem gente Defender? Ai Problema Se eu falei pra fulano Que eu tô passando Nessa cidade Fulano deu algo Deu porque quis Sabe? Deu porque quis Entendeu? Gente O povo esquece de uma coisa Quando as pessoas Vêm a humilhar a gente Ainda tem coragem De falar no advogado Existe advogado Pra você Que é criminoso Existe advogado Pra quem é vítima também Porque em muitos casos Aí eu posso até Ser criminosa em algo Mas tem algumas coisas Que eu sou vítima Tá? No caso Dessa pessoa Em questão Gente É vítima Ela pode ser criminosa Em outras situações Mas nesse caso É vítima Entendeu? Se falou Problema seu Que foi lá e deu Tá? Você foi lá e deu Aí vocês embolam Uma cachorrada Umas vetas Quase 100 anos No couro Só o bagaço Pra se fazer De boas E de santa Usa filtro Pra dizer que é nova Que é isso Que aquilo tem dinheiro Vão tomar nos infernos De vocês Vai tomar nos infernos De vocês Quem dá E joga na cara E vai tomar nos infernos Também quem defende Pronto Falei Pronto Falei É por causa A gente da laia De vocês Entendeu? Que eu não quero Ficar no baixo clero Exatamente É por causa A gente da laia De vocês Que eu não quero Ficar no baixo clero Tô fora Entendeu? Deus me defenderá De gente da laia De vocês Entendeu? As pessoas Terem coragem De vir pra uma Plataforma Igual a plataforma Do Youtube Entendeu? Dar algo Pra alguém Entendeu? E depois Vim jogar na cara E humilhar As pessoas Publicamente Humilhar As pessoas Publicamente Ah vão se catar Rapaz Tem um bando De ervas da minha Que apoia Eu não apoio Ah mas fulana É o problema dela Entendeu? Eu defendo Não é a pessoa Eu defendo É a situação Se entendeu uma coisa Eu não tô defendendo a pessoa Eu sou defendendo a situação Não é a primeira pessoa Que tem Só um pouquinho vovô Não é a primeira pessoa Que ganha algo De alguém na plataforma E depois vira motivo De chacota Não é a primeira pessoa Esse negócio De dou as coisas aí E jogar na cara E aprontar Vem de muito E muito tempo Afinal de contas Começou com o armário Lá atrás Tá na hora de parar E tomar vergonha na cara Entendeu? E outra coisa Bota no doze mesmo Moça Bota no doze mesmo Manda tomar Lá naquele lugar mesmo Não respeite não Não respeite não Porque quem quer o respeito Se dá o respeito E outra coisa Idoso também vai pra cadeia Tá? Porque lá em Brasil Um dia eu tava lá Perto do Do... Ah gente Esqueci lá Do negócio de presídio lá E Chegou um velho lá Que 70 anos Foi atuado Viu? 70 anos Não sei se ele vai ficar lá Mas que ele foi Ele chegou aí Tá? Então Abra o olho de vocês Tá? E outra coisa Pode até não ir preso Pode até não ir Mas se vocês querem respeito Vocês se dão respeito E vocês Caluniar as pessoas Difamar também É crime E vocês vir fazendo isso Público Vocês e um bando Que apoia E não adianta não A Bíblia fala Do jeito que a mão direita Abençoar A mão esquerda não vê Entendeu? Se a sua mão esquerda Abençoar A sua mão esquerda não vê O que isso quer dizer? Se você é uma pessoa Que gosta de abençoar Seu marido é um problema Você abençoa Sem Levar essa situação Pra ele Porque essa situação Que você abençoou Se quiser Abençoar alguém Pode tornar um problema Na sua casa Pode gerar intriga Na sua casa Pode gerar confusão Tem gente que gosta De doar das coisas Mas tem gente que não gosta Entendeu? Se você é a favor De dar algo pra alguém De gosta de abençoar E sua amiga É daquela que critica Não compartilha A sua doação Com sua amiga Senão não vai adiantar nada Você tá fazendo as coisas Pra parecer Se passar por uma pessoa Que você não é Você está dando algo Pra se passar Pra uma pessoa Que você não é Querer mostrar a bondade Que você não existe Na verdade Você é uma peste perniciosa Pessoas que doam algo Pra alguém E fica atrás De outras pessoas Formando turminhas Pra tá Aprontando Jogando na cara E humilhando As pessoas publicamente E gente que não tem Nada a ver com isso Na onda O dinheiro é seu? O dinheiro é seu? Defendendo o que? Você também foi acusada Ano passado Esqueceu? Ah Tô vergonha na cara Rapaz Eu não faço Parte de baixo clero Tá? Eu quero que o baixo clero Vá um todo Tomar nos infernos Eu não faço Parte de baixo clero Entendeu? E a partir de hoje Eu estou caindo fora Mais ainda Quê? Agorinha, tá? Vovó pega Eu já estava Com vontade De cair fora De muitas coisas Também já estava Com vontade De cair fora De algumas Certas coisas Eu estou Caindo fora Tá? Baixo clero Que se exploda Tá? Baixo clero Que se exploda Mas não deixe As pessoas Te humilhar Tá? Porque até porque As pessoas Estão nessa situação Não tem moral Nenhuma Não tem moral Ninguém São essas pessoas Na filha do pão Pessoas que sempre Viveu na plataforma É... Atacando Sempre Entendeu? Você não vê um vídeo Da pessoa Defendendo alguém Pessoas Pessoas que sempre É amigo hoje Mas daqui dois Três meses Você pode esperar Que vão desentender E vão ser inimigos Ou então São amigos hoje Mas já foi inimigo No passado Nunca teve amizade Que duraram Aí quer corrigir alguém Manda tomar naquele lugar mesmo E quem respeita Você dá o respeito E lembrando pra você Gata Que calúnia E difamação Também é crime Tá? E tem esses casos aí Gente Que tá rendendo demais Dá até Danos morais Tá? Se eu fosse você Pedir indenização Por danos morais Principalmente Que você Ter ficado calado Até Poucos dias Tá? Ou pede Indenização Por danos morais Se não tem condições De pagar um advogado Manda tomar Naquele lugar mesmo Manda para Baixa da égua Entendeu? Reage Bata de frente Se você não tem condições De pagar um advogado Bata de frente Faz o inferno Na vida da pessoa também Faz a pessoa infartar Entendeu? Faz a pessoa infartar Entendeu? Faz a pessoa infartar também Oxi Tá pensando o que? Então pessoal É isso Tá? Que eu queria falar No final do vídeo Queria falar mais umas coisinhas Gente Vocês viram aí atrás No vídeo Na parte das compras Vocês viram minha mão Como é que minha mão tá? Minha mão tá só o bagaço Entendeu? Eu percebi que minha cara Tá precisando de umas Esfoliacionais Já dei um Comecei a dar com Um cuidado nele Mas não dei nas mãos Tá? Eu tô sem tempo Mas agora Eu estava sem tempo Agora eu estou parada Então assim Tenho me inspirado Em alguns canais aí É... Já há um bom tempo Sabe? Eu tenho Eu tenho Euvanilda Eu tenho o meu sonho De como será A minha casa um dia Não vou contar pra vocês Como é que é Mas eu tenho O meu sonho Na minha mente Desenhada Como é que é A entrada Como é que é A minha casa Que pode ser pequenininha Mas como é que é Entendeu? E tudo E assim A minha mãe Ela gostava muito De plantas Né? E assim Eu nunca Talvez devido ao tempo Nunca parei de pensar Mas de uns tempos pra cá Eu tenho Visto isso em alguns canais E tenho Quero trazer isso pra minha vida Sabe? Só que as minhas plantinhas Que tinham ali As poucas Que eu tentei Não consegui E tá morrendo Né? Já fui lá embaixo Mostrei pra vocês Até no vídeo aí Umas plantinhas Que eu mostrei pra vocês Num vídeo aí atrás É... Vou comprar uma Flor do deserto Vou comprar umas plantinhas Quero essa área minha Cheia de plantas verdinhas Entendeu? E essa Eu tô sendo inspirada Por alguns canais Lembrei da minha mãe É uma coisa Que minha mãe gostava muito Só que minha mãe plantava Diretamente na terra Que ela tinha quintal Entendeu? E... Quero estar Trazendo isso aqui Pro meu dia a dia Tá? Questão de plantas É... Casa Planta é vida, gente Planta é vida Se você tem planta Na sua casa É outro... É outro frescor Então é outro frescor Essa é a realidade da vida Sabe? E a minha casa Parece casa de macho Tô terminando, tá, vovó? Minha casa Parece casa de macho Então é uma casa assim Que não sabe tudo É... Daqui pra frente Vou estar procurando Melhorar os conteúdos, tá? Meus vlogs serão Mais na rua mesmo A não ser o dia Que a gente for Bater um papo aqui E... É... Quero encher essa área Linha de plantas Plantas bonitinhas Plantas... Plantas bem cuidadas Essas plantinhas minhas Que eu tenho aqui Que são só três Estão morrendo Estavam morrendo Porque... Às vezes sai Levanta cedo Vai lavar uma... Não vai lavar vazia Às vezes você vai lavar um banheiro Pra adiantar Vai fazer uma coisa Da comida Ploro Platéu e tudo E acaba As plantas ficando Pra trás Mas eu quero Dedicar É... Aos bichinhos Meus bichinhos Tá? Eu quero dedicar É... As minhas plantas E também inspirado Em uma pessoa Em duas pessoas Que eu tava fazendo Resenha de uma delas Amanhã É... Uma é um médico E o outro É uma moça Que... É... Elas fazem os cuidados Delas caseiro E tudo Com cabelo Com cabelo No caso dessa moça É cabelo É bem conhecida Na plataforma Que eu sigo ela Há um tempo E... Mas eu não... Assim... Tenho vontade Mas tô parada Tenho vontade Mas tô parada Outra coisa também Que exito pele Entendeu? A minha mão Está toda esbagaçada Mas eu sei que Mesmo eu não tendo dinheiro Pra aplicar um preenchimento Na minha mão Eu sei que tem como Eu melhorar o aspecto Porque eu já fiz Alguns procedimentos caseiros Que o resultado é instantâneo Se eu continuasse fazendo O resultado seria ótimo Porém eu sou lerda Mas eu quero deixar Essa lerdeza para o lado Tá? Quero deixar o... Já a zinva Vou rar Só um pouquinho Tá bom? Só um pouquinho É... Já a zinva Vou rar Pega Só um minuto Espera É... Eu... Agora sim Estou... A vida Nossa vida Ela é feita de fases Ela é feita de fases E eu estou naquela fase Que eu quero cuidar Da minha pele Entendeu? Tomásia também é uma Que eu conversou com você Com ela E ela sempre falando De cuidado de pele E tudo Obrigada Tomásia Você está certa Tá? Quero... Também é uma Que tem sido Minha inspiração E eu Quero cuidar Da minha pele Tá? Quero cuidar Do meu cabelo Já tirei o cabelo Pra isso Tá? Um cabelo curtinho Também é... Dá pra ser bem cuidado Eu sou uma pessoa Que sou de veneta Eu não consigo ficar Assim muito tempo Não consigo ficar Muito tempo Porque eu gosto De coisas variadas Eu gosto de trança Hoje Amanhã eu gosto Dele grande Fico um mês Com ele grande Eu gosto dele Loiro Eu gosto dele Vermelho Eu gosto dele Preto É o meu perfil Sabe? Então assim Não vou conseguir Ficar assim Muito tempo Mas pode ser Enquanto eu tiver Assim Eu vou cuidar Do meu cabelo Vou estar fazendo Cronograma Sabe? Vou estar fazendo Hidratação Nutrição Que for necessário Para recuperar Esse cabelo aqui Entendeu? Nem que ele fique Não cresça Que é ruim de crescimento Mas fica um cabelo Que você vê Cabelo brilhoso Cabelo bem cuidado Coisas do tipo Da mesma forma Também a minha pele Que está abandonada Eu vou estar cuidando Da minha pele Entendeu? E tudo Até pra gente Se sentir melhor Tá? Então assim Pelo menos eu Vanilda Eu tenho me inspirado Em algumas pessoas Tá? Tenho me inspirado Em algumas pessoas Tô vendo a coisa Pelo lado positivo Eu não quero Estar atrás De pessoas Que são negativas Eu não quero Estar atrás De pessoas Que só acusam Eu não quero Tá? Vocês não vão ver Resenha De Vocês não vão ver Resenha no meu canal Aí Opinião de pessoas Que só acusam Sabe? É lógico Tem pessoas Que tudo deles É negativo Como por exemplo Andressa Urach São pessoas Que não são exemplo Não tem como Eu falar bem Entendeu? Mas se ela acertar Eu vou ouvir E vou falar também bem E se ela continuar Igual tá? Vou falar a realidade Mas não vou Partir para outro lado Porque não vale a pena Né? Quem vive de acusação É o diabo E eu não quero Ser taxada assim Tá bom? Então gente Vai ter muita mudança Aqui No meu canal Nos meus dois canais Tá? Eu quero que vocês Acompanhem aí Eu acredito Que eu já tive Uma evolução Grande De quando eu comecei O meu canal Até agora Né? É No outro canal Eu batia mais de frente Até a questão Não é questão de falar Eu falar bem mais rápido Que ninguém nem conseguia entender Eu agora estou Mais tranquila Né? Eu estou agora Com a cabeça no lugar E eu acredito Que o meu canal Vai andar Daqui a hora pra frente Seu avô foi trabalhar É É Eu sei o que eu quero Pra minha vida Tá? Gente Eu sei o que eu quero Pra minha vida Eu sei as pessoas Que eu quero acompanhar Viu? E eu sei É Quem Eu quero falar E quem eu não quero falar Entendeu? Tenho a minha opinião formada Entendeu? Não vai ser a sua opinião Vai mudar a minha opinião Tá? Eu respeito a sua opinião Para ser respeitada Entendeu? Então segue Cada um Segue o seu caminho Cada um segue o baile Da forma que quiser Mas não se meta Na minha opinião Não se meta Na minha opinião Por quê? Qualquer um Que se meter Na minha opinião Vai para abaixo da égua Chega Eu estou cansada De ser boazinha E o povo não dá valor Chega Até o tratamento Eu tenho tratado Muitas pessoas Dado muita liberdade Que agora eu não vou dar mais Cada um segue Seu rumo Entendeu? Tô falando de escritos mesmo Cada um segue seu rumo Entendeu? E tudo Parece que as pessoas Não gostam Parece que as pessoas Não gostam De que você trate eles bem Entendeu? Parece que as pessoas Gostam de ser maltratada Tá? É engraçado gente Tem cada coisa que a gente vê Nessa plataforma Que você fica passada Passada Às vezes Não Deixa aqui Deixa quieto Por enquanto Mas é cada coisa que a gente vê Pau que bate em Chico Bate em Francisco também Só para vocês lembrarem Tá? Então assim Vocês Podem ter os amigos que querem Até amizade com pessoas Que são inimigos meus Vocês podem ter Tô falando de algumas pessoas Que tá na minha vida Ou que esteve Que está com esteve Vocês podem ter amizade Com quem vocês quiserem Até com um inimigo meu Mas eu não posso vir aqui Fazer uma resenha de tal Né? Que vocês Acham que eu tô jogando direto E que tudo Ah rapaz Fala sério Cambada Eu hein Cada coisa que a gente vê Então mudança em todos Em toda Mudança em todo No de resenha No favorito Entendeu? No meu comportamento Talvez tenha mudança aí Nos vlogs também Entendeu? Os vlogs serão mais na rua mesmo Não quero fazer vlog No caso Quando tô afim De mostrar minha casa Pra ninguém Entendeu? A não ser minha área lá Quando eu tiver Com as plantinhas Do jeito que eu quero Entendeu? E a minha casa Eu vou mostrar a minha casa Que tá precisando de pintura Precisando disso Precisando daquilo Pra poder os outros falar Porque ajudar Ninguém ajuda não Agora criticar É muitas As críticas são muitas Então é melhor a gente vigiar Tá? Os vídeos serão Entre 18 e 25 minutos Os vídeos de vlogs Tá? Serão entre 18 e 25 minutos Vou procurar fazer No Resenha lá No canal de opinião Os vídeos serão Entre 10 Entre 12 e 15 minutos E o que os vlogs Serão entre 18 e 25 minutos Vou procurar manter Um padrão De De tempo Pra ver Eu acho que ajuda muito As pessoas que assistem Tá bom? Se vocês tiverem ideia Pode deixar aí pra mim Eu estou aceitando Tá bom? E eu acho Eu sinto que tá na hora Desse canal meu De vlog Começar a andar Entendeu? Eu estou bem mais madura Entendeu? Eu não sabia dizer não Agora eu estou sabendo dizer não Entendeu? E eu também não estou Com aquele amor todo Nas pessoas Mas não Não estou mais Entendeu? Eu tive muito amor Pelas pessoas Eu sofri muitas decepções aqui Entendeu? E eu não tô mais afim Não Chega Tudo tem limite É hora de a gente levantar Saco de poeira E seguir o baile Entendeu? Eu quero seguir a minha vida Normalmente sem remorso Com a minha consciência tranquila Entendeu? E eu vou vencer Pode ter certeza Que eu vou vencer Daqui para o final do ano Esse meu canal de vlog Vai dar uma melhora significativa Eu acredito Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês gostem Tá? Deixa o joinha Tchau pra vocês E até o vídeo de amanhã